Fala rapaziada, tudo bom? Tudo bem com vocês? Estou trazendo mais aquela visão para a nossa canção Isso aí, meu irmão Estamos aí em Interlagos, entendeu, cara? Interlagos E bora lá, né, galera? Aquela corridinha básica, né? Dois videozões para a nossa canção Isso aí, meu irmão Beleza pura Estamos aí desibonas Já deixei aquele seu likezão Isso aí, meu irmão Escreva você aí, compartilhe Para não perder nenhuma notificação E bora lá, né, galera? Opa, opa Quase, hein, galera Quase Errando as marchas Só que não A gente não erra a marcha Beleza pura Eita Desgaste de pneu Desgaste de combustível Zero a um Danos mecânicos Zero a um Aqui é ficar em primeiro E continuar em primeiro, né, galera? E tentar ficar com as voltas boas Boas Já me aqueci Bastante, hein Bora lá Bora lá Naquele jeito, né, galera? Ajeitou um top Cinquenta e três Só para Para início de conversa Dá para fazer aquela volta top, né? E continuar em primeiro Para não sair Para não ficar feio Bora lá, né? Pantera Topzera Ae, belê Sete segundões De dia E agora De tarde Naquele jeito, né, rapaziada? Tentar concentradão aqui Para tentar fazer uma volta boa Verão todos nos portos Naquele jeito, né? Toma um quarenta e seis Fire em vixês Belepura Bora tentar fazer mais uma voltinha topzera das galáxias Aí, perdemos muito tempo aqui Mas tudo bem, né, galera? Tudo bem Não terminou a corrida ainda Por acaso terminou? Não terminou, então Belepura Belepura Ui Quase, hein, rapaziada? Beleza Fazer aquela volta Topzera das galáxias Cinco minutos Cinco minutos de veado Ô, tirou muitos segundos, hein? Na verdade, galera Se eu quiser Eu coloco um e trinta e oito Aqui, galera Se cortar os caminhos Dá pra fazer um Quase um e trinta Como a gente já fez o nosso trabalho Que é fazer uma volta boa Então não vai ter muito problema, né? Top, top Naquele jeito, né, rapaziada? Naquele jeito Aí Beleza Beleza pura Não fizemos melhor volta Beleza Voltou na final Agora tenta fazer uma volta boa Ou se também não dá, galera A gente, né? Opa Motivação 30% de motivação Já tá, galera Apareceu algo ali Dangerous Tá online O editor aí Coloca o O nomezão dele aí Dangerous Tô brincando O editor não vai colocar Por causa que é É Política de privacidade Direitos autorais Mandou um oi Beleza Beleza Eu tô gravando, né? Então não vou poder responder ele Imediatamente Pro Fork Deu uma volta boa Tem uma coisa top Ele mandou Tem que ser rápido, né, galera? Tem que ser rápido Então, galera Esse foi Esse foi o vídeo É isso que eu vou ficando por aqui Valeu Fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.